A empresa Timor Resources decide a paratividade de perfuração e aposso Fetocmaus. A FEM participa e apresenta são resultados do estudo do estabelecimento terminal de armazenamento da combustível, quinta-semana, e a Timor Plaza Dili, ministro de Petróleo e Minerais Atetem, empresa Austrália Timor Resources, decide a paratividade de perfuração e aposso Fetocmaus, posto administrativo Suai, município Covalima. Também baseia a testa no Anoem Rússia e a Autoridade Nacional Petróleo e Minerais. Perfuração refere a esse resultado comercial. Primeiro posto da Fetocmaus, nós aturamos que não há resultado comercial. Fetocmaus não há dúvida de Minerais Atetem. Nós aturamos a autoridade do ANPM e minha opinião, que não há resultado negativo. O que é a Fetocmaus? pois se o ato continua sendo viável, então se o ato para, pode sair do poço de cara. Felicitas Borges, Jovial da Costa, Giamen.